A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem é essa escuta, hein? É um normal, é um. Onde, onde? Bem, bem, bem. Onde, onde? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não! Não! Vem, 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 reforço! Vai, vai, vai! O que foi? Nossa, nossa... O que foi? O que foi? Ataquei, Wolf! Ataquei, Wolf! Ataquei, Wolf! Vamos por eles! Vamos! Que apoio! Vamos! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não lembro. O que foi? Eu não lembro. O que foi? 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 O que foi?